A dica que eu quero dar para vocês nesse vídeo é como fazer a pintura de sanca. Aquela sanca de gesso que às vezes o profissional coloca, não fica 100%, fica cheio de buraco, cheio de marca. Eu vou dar uma dica muito show de bola para vocês que eu aprendi ao longo do tempo como pintor e quero transmitir esse conhecimento para vocês. Então, chega de conversa e vamos embora para o vídeo. Valeu galera! Pessoal, aqui nós temos massa corrida, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai botar um pouquinho de água na massa corrida para ela perder aquela textura um pouco dura dela e ela tem que ficar assim, tipo uma pasta, tipo uma pasta mesmo, uma pasta bem mole, não como tinta, mas uma pasta. Depois que você colocou um pouquinho d'água, uma quantidade, aqui eu separei essa quantidade, fui colocando a água e misturando até pegar essa consistência aqui. E aí agora é bem simples. Nós temos a sanca, eu vou mostrar para vocês. Pessoal, então está aqui, essa aqui é a sanca, o gesseiro colocou a sanca, está vendo? Tem várias imperfeições, vários buracos, principalmente naquelas emendas lá, às vezes fica um buraco, aqui não tem, mas às vezes fica. Está vendo, está bem manchado, porque isso aí é uma mancha normal que dá por questão do gesso cola. Aqui, está vendo? Tem um buraco ali em cima, alguns buracos, algumas imperfeições. Está vendo? E aí a gente vai acabar com isso tudo. E aí eu quero mostrar para vocês aqui, eu vou colocar o flash, que eu acho que vai ficar melhor. Pera aí, coloquei o flash, porque eu acho que dá para ver melhor, está vendo? Ó, deixa eu dar uma filmada devagar aqui para vocês observarem. Ó, está vendo? Bastante imperfeições. E aí, nós vamos fazer isso em toda essa sala aqui, ó. O celular com mamão, ó, molho o pincel. E depois, ó, é só vir fazendo a aplicação, ó, da massa corrida com o pincel. Molho aqui. E aí, pessoal, eu vou fazer isso em toda, ó, nos cantinhos aqui embaixo, ó. Eu vou fazer isso em toda a sanca da sala. Depois que eu fizer, que estiver seco, eu volto filmando para mostrar para vocês, tá? Vão ser duas de mãos, duas de mãos, porque secar rapidinho. Depois que a gente aplicar as duas de mãos, a gente vai correr uma lixinha, eu vou mostrar para vocês, vou falar a granitina da lixa, para não ficar faltando nada no vídeo, beleza? E depois que, quando chegar a hora de pintar, a gente vai mostrar também. Aqui, pessoal, já foi aonde eu já comecei e já iniciei, ó. Não vai dar para vocês verem muito bem, porque está meio escuro por causa da claridade, mas já dá uma diferença muito grande. Olha só, como já está show. Pode ser uma de mão ou pode ser duas, aí você que vai avaliar. Eu estou continuando ali, ó. Ó, ali é onde eu parei. Já dá para ver a diferença, ó, daqui para trás. E eu vou filmar dali para frente para vocês verem a diferença, ó. Vou ir andando aqui, ó. Estou fazendo só para vocês entenderem o que estou falando. Está vendo, ó. Tudo, tudo grosseiro, porque não foi dado o acabamento. Tem alguns pintores que lixam e pintam assim mesmo. Eu não, não gosto, ó. Elas manchas lá, uns buracos. Eu prefiro passar a massa corrida de uma, duas de mãos. Ó, aqueles buracos ali entre o teto. Isso vai sumir tudo, ó. Ó, aquelas imperfeições ali, ó. Beleza? Ali já está, ó. Então é isso aí. Eu vou dar uma... Estou terminando de dar a primeira de mão. Daqui a pouco eu volto. Para falar para vocês se eu dei uma ou se eu vou dar duas. Está vendo, pessoal? Aqui vai dar para mostrar mais detalhadamente. Então toda... Toda a sanca, ela está assim, ó. Aí ali a gente já deu o acabamento, ó. Parou o acabamento aqui com a massa corrida. Depois é só lixar. Está vendo como é que já vai ficando bonito? Bom, pessoal. Então a gente deu apenas uma de mão na sanca. Foi o suficiente. O mineiro está lixando aí agora. Está correndo uma lixinha. É uma lixinha de leve. Não é uma coisa que levanta muita poeira. É só para dar o acabamento. Ele já fez ali, ó. Toda aquela sanca ali, ó. Aí só está na massa corrida. Ele está terminando de lixar que nós vamos começar a pintura. Aí tem que dar duas de mão de tinta branca e está show de bola. Beleza? Então aqui, ó. Já foi tudo lixado. Já modificou a... A visão da sanca. Aí falta esse pedaço daqui até ali. Beleza? Então não foi necessário... Não foi necessário dar duas de mãos. Apenas uma de mão foi o suficiente. Beleza? Bom, pessoal. A continuação aí do... Da sanca. Da pintura da sanca. É o seguinte. Aqui a gente botou dez partes de tinta para duas d'água. É... A situação é o seguinte. Quando você vai fazer uma pintura, você tem que observar o que o fabricante está pedindo. Aqui no fabricante de tinta que nós estamos usando, é... Está pedindo para colocar vinte por cento de água. Como a gente vai fazer a primeira de mão, é sempre bom você colocar... Por exemplo, se você colocar vinte por cento de água, fica um pouco grossa. Como é a primeira de mão, você pode diluir a trinta por cento. Aí fica a seu critério. Aqui a gente colocou dez partes de tinta e duas de água. É bem cheia mesmo. Duas de água bem cheia. E aí eu estou percebendo que a textura aqui, ó... A composição da textura da tinta está boa. E agora o mineiro vai começar a fazer a aplicação ali no teto da tinta na santa. Não tem segredo. A gente vai fazer a aplicação duas de mãos e já vai resolver. Porque como vocês podem observar, ó... Já está bem bonitinho e branquinho. Mas só que aí está só naquela massa que a gente passou, né? Aquela massa no pincel. E agora o mineiro vai começar a fazer a aplicação aí. E agora o mineiro vai começar a fazer a aplicação aí. Eu queria só mostrar para vocês como ficou aqui, ó... O serviço da santa. Tem alguns lugares que a gente esbarrou ali, ó... Por exemplo, ali eu vou retocar. Só ali aconteceu um acidentezinho com rolo. Mas eu queria só mostrar para vocês como que ficou, ó... Olha... Como ficou bonito. As portinhas tudo branco. Tá bom. Deixa eu electric. Como ficou bonito. E aí A ver... O que é que eu vou trazer? Tchau, tchau.